Oi, gente! Bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe aqui pra vocês uma entrevista com uma inscrita que já era inscrita do canal, Andréia Porfírio. Já é minha amiga, a gente já se conhece desde que ela chegou aqui. Logo que ela chegou, nós nos encontramos lá no SEF, quando ela foi fazer ali a entrevista pra levar os documentos. Então, a gente já ficou amigas ali e desde então a gente vem conversando. Quando dá, né, Andréia? Pra gente conversar. Então, a gente sempre que pode, a gente bate um papo. E hoje eu trouxe ela aqui pra trazer pra vocês aí como é que foi a experiência dela de estar vindo aqui pra Portugal, as coisas que ela conta. Até pra poder vocês terem uma ideia também, porque a Andréia, na verdade, ela veio com a família. Então, ao contrário de mim, que vim sozinha, a Andréia pode trazer aí pra vocês algumas experiências quanto família, com as dificuldades que ela encontrou, as coisas que ela achou de positivo aqui, a vinda pra Viseu. Então, Andréia, seja bem-vinda aqui ao canal. Eu fico muito feliz que finalmente deu certo, né, o nosso encontro aqui no canal, porque sempre que a gente se combina, nunca dá certo, né? Então, hoje eu fico muito feliz e seja muito bem-vinda. Se quiser, então, aí se apresentar pro pessoal, fica à vontade. Oi, Malu! Oi, seguidores da Malu! Tudo bem, gente? Realmente, a Malu tá certa, né? É um ponto de vista diferente, né? Pra gente agregar aí pras experiências de vocês. Como eu fui muito ajudada por esse canal maravilhoso, então é muito bom retribuir com outras pessoas, ajudando outras pessoas também. Acho que fica bom eu tô fazendo as perguntas. Tá, vou perguntar então pra você. Andréia, fala pra gente, assim, quanto tempo faz que você tá aqui em Viseu? Dia 13 fazem seis meses, que a gente veio com família, Malu e Cuia. Ah, bem recente, então, né, Andréia? Parece mais tempo. A gente já viveu tanta coisa aqui que parece mais tempo. Ah, eu imagino, porque realmente é tanta novidade pra gente viver, né, Andréia? É que quando a gente se encontra aqui no local, a gente quer viver tudo de uma vez só, né? É isso mesmo. E fala uma coisa, por que que você escolheu Viseu, Andréia? O que que você decidiu ali com o seu marido, né, de estar vindo pra Viseu? Bem, a gente pegou a primeira ideia de Portugal, porque tem essa facilidade de aposentados poderem vir pra cá, a língua pras meninas, a mesma língua. Aí, decidimos primeiramente por Portugal, que a nossa ideia antes era o Canadá. Mas o Canadá fala inglês e francês, e aí a gente pensou assim, mas a adaptação das meninas seria mais difícil. Então, Viseu. Viseu, a gente começou a pesquisar cidades que tinham um baixo custo de vida. Os lugares que tinham um custo de vida mais baixo. Aí, chegou a um número de cidades. Também queríamos bastante tranquilidade. A gente queria viver num lugar que não tivesse engarrafamentos, que não fosse um grande centro, tipo Lisboa, Porto, cheio de gente. A gente ficou um pouco preocupado também com a segurança das meninas, mesmo sendo Portugal inteiro muito seguro. Mas um lugar que tem muito vai e vem de gente, a gente ficou meio preocupado da minha filha mais velha sair na rua. Sei lá, a gente foi meio neuróticos. Então, aí foi filtrado, foi diminuindo a quantidade de lugares. E aí, procuramos também, na hora do desempate, um lugar que tivesse igreja, né? Da mesma denominação da gente. Não seria, assim, decisivo, mas ajudaria na decisão. Então, descobrimos que tinha uma igreja Batista em Viseu. E aí, bem no centro, bem localizada, perto de tudo, a gente entende que legal. Bem olhamos se tinha igreja nos outros lugares. E quando começamos a olhar fotos da cidade, vimos que era muito florida. A cidade é encantadora, né? E procuramos canais. Aí foi, vamos atrás de canais. Aí só tinha um, o Davalu. Aí eu falei, só tem um canal falando sobre Viseu. Aí viciei nos vídeos. E aí comecei a mostrar para o meu marido. Olha, tem isso, tem isso. Mostrando a cidade através dos vídeos. E aí, a decisão foi fácil. Não tivemos nem dúvida, né? Os três concordamos, que temos a adolescente também, né? E a pequenininha não dá para opinar que tem quatro anos. Então, a adolescente também gostou. E correspondeu com as expectativas de a gente. Aí foi assim que chegamos a Viseu. Ai, que bom. E você falou, então, que vocês vieram com o visto de aposentado. Então, vocês vieram com o visto do D7. Seu marido já é aposentado? É, meu marido é jovem, mas se aposentou por acidente de trabalho. Ele é policial militar. Se aposentou muito jovem, com 32 anos. Depois do acidente, teve todo um processo. E aí, durante o processo de aposentadoria, que demora um pouquinho no serviço público, aí foi quando a gente começou a nos organizar. Aí a gente sabia que saindo no Diário Oficial, a aposentadoria seria o ponto de partida para dar a entrada no visto. Então, foi tudo bem organizadinho. Então, foi o visto D7 de aposentados dele. E eu e as meninas entramos como agrupandas dele, né? Reagrupamento familiar. Entendi. E você me falou na opção inicial que seria um país que tivesse essa possibilidade, ou o Canadá. O Canadá também tem essa possibilidade de visto de aposentado? Tem, o Canadá, tem a Itália, tem a Espanha. Mas o valor para a pessoa comprovar a renda teria que ser maior do que esse valor que é para Portugal, né? Porque, pelo que eu vejo, assim, o que Portugal pede é um salário mínimo de Portugal é irrisório, né? 580 euros, né? Esses outros países é um valor maior, né? Ele estava pesquisando, ele ainda conversa com as pessoas, né? Dos grupos que ele entrou, mas lá é mais alto. E também teve uma mudança política grande. Aí, ele não concordava muito com o partido novo que está assumindo a política lá. É uma coisa assim, que ele é muito, assim, engajado com essas coisas de política. E ele queria escolher um lugar que tivesse um pensamento parecido, assim, com o dele. Entendi. Agora, você me fala uma coisa. Você tem noção de quanto que é o valor que eles pedem lá no Canadá? Tem, não. Ele é que sabe direitinho. Ah, entendi. Mas eu acho que é parecido. Senão, acho que a gente... Eu não sei bem os valores, mas deve ser parecido. Não deve ser tão alto, não. A exigência tem benefícios fiscais também. Ah, entendi. Porque, na verdade, eu acho que o salário do Canadá é bem mais alto do que o salário daqui de Portugal, mesmo sendo o dólar, né? E o dólar canadense é valorizado também como o dólar americano. Exatamente. Agora, me fala uma coisa. Como que foram esses seis meses aqui de adaptação? Você teve alguma dificuldade? Quais foram as dificuldades aí que você encontrou? Como que foi aí? Não em relação ainda aos filhos, né? A relação a você e ao seu esposo, no caso. Depois a gente vai entrar também ali na adaptação das crianças também. Não, não tivemos nem uma dificuldade. Até agora, não tem nada que eu possa dizer assim que balançou a gente. Não, nenhuma dificuldade. Nós fizemos assim um planejamento de etapas. Então, apesar de muita gente ficar deslumbrada com a possibilidade de viajar, a gente ama viajar, mas viajamos muito pouco. Então, a primeira etapa é documentação. Eu ficava agoniada querendo conhecer tudo. Aí ele, não. É etapas. A gente mora aqui. Vamos ter muito tempo para conhecer os lugares. Então, primeiro, documentação. Tá bom, você tem toda a razão. Aí, ainda estamos nessa etapa de documentação. Não assim de legalizar no país, que já estamos legalizados. Já fizemos entrevista, já chegaram os documentos. Mas ainda tem saúde, tem várias outras coisas que depois você vai perguntar. Então, ainda estamos nessa etapa e tivemos muito planejamento, muita organização. E essa organização ajudou bastante. A gente não se frustrar, a gente não ter dificuldades mesmo de adaptação nenhuma. Então, vir com um visto e com um planejamento é de suma importância. O que fugiu do planejamento? A gente queria um imóvel imobiliado. Aí, não encontramos. Então, tínhamos o plano B. A gente tinha um plano B de imobiliar, como chama aqui, né? Caso fosse necessário. Então, usamos o plano B e imobiliamos o apartamento inteiro, que não tinha nada. Mas foi um que a gente queria e que era perto de tudo. Então, essa parte do aluguel que você fala, realmente é uma das coisas que mais as pessoas sentem dificuldade. Amanhã, amanhã. É uma parte bem... Essa parte do aluguel é uma parte que as pessoas sentem maior dificuldade, né, Andréia? Você sentiu... Quando você chegou, você demorou quanto tempo para alugar o seu apartamento? Estava dentro do preço previsto que você tinha? Ou foi mais caro do que você achava que ia encontrar? Como é que foi isso? É no centro que você mora? É próximo ao centro? Como que é essa parte para você? O nosso planejamento ajudou até nisso. A gente fez uma estimativa que poderíamos gastar até 600 euros com imóvel, né? Com 600 euros mensal. E já sabíamos que eles iam exigir rendas antecipadas. Também nos programamos para isso. E aí, antes de vir, a gente começou a falar com a imobiliária. Aí tinha uma corretora que já estava procurando imóveis para a gente dentro dos parâmetros que a gente pediu. Aí, sim. Aí, quando chegamos, ela tinha dois imóveis. Somente dois. Um não tinha contrato. Então, sem contrato, não tem como levar o CEF, né? A documentação. E o outro é esse. Então, a gente não teve a opção de escolha. Ou era esse ou era esse. Só que, bem abaixo do preço que a gente planejava... A gente pode até falar de valores que é para ajudar as pessoas, né? Fica meio enxato, mas é bom. Porque eu adoro quando as pessoas falam de valores nos vídeos. É a mesma coisa o meu. Eu também... Quando eu vim aqui para esse meu aqui, também era ou esse ou esse. Não tinha outra opção, né? Só que eu não dei a sorte de que é um lugar barulhento, né? Mas o apartamento em si é um apartamento bom também. E eu já falei, eu pago 300 euros mesmo, porque eu também não poderia pagar mais do que isso, né? É o que eu pago e foi uma boa localização e foi o que eu consegui para morar, né? É verdade. Esse é 400 sem imobília, dois quartos, um banheiro só. Para mim, o pior é isso. Um banheiro só, dois quartos, que é T2, sem imobília e sem aquecimento. A gente comprou por fora aquecedores elétricos e vamos sentir aí como é que vai ser. Se podemos botar um daqueles split e o proprietário aceitar, né? E tá aí. Vamos sentir como é que vai ser o inverno para ver o que é que vai fazer. Então, sem aquecimento. Então, o preço foi bem justo. Não foi assim inflacionado, não. Foi bom. É bem no centro, né? Uma coisa... Quantos calções você teve que dar? Foram três meses de rendas adiantadas e um mês de calção. Parece que ficou no total quatro, assim. Quatro. E também foi justo. Foi a mesma coisa que eu fiz também. Fiz dois meses de calção e dois meses de aluguel adiantado também. É. Aí, no total ficou quatro. Eu achei bem justo. Proprietário é um senhor... Um casalzinho de senhores e idosos. É uma fofura eles dois. Aí, tudo certinho. Gostei demais. E aí, demorou um dia que você perguntou, não foi? Foi um dia chegando. Ah, chegou num dia e no outro já conseguiu. Mas você já estava em contato com uma imobiliária. Por isso. Ela já estava separando alguns imóveis procurando pra gente. Entendi. Então, chegamos na sexta-noite, no sábado de manhã fomos até a imobiliária e ela mostrou e decidimos que sim. E já demos os meses... Não, uma renda. Demos uma renda pra reservar. Na quinta-feira, o proprietário veio da cidade dele pra se encontrar com a gente e fazia o contrato. Durante esse tempo, ficamos na Airbnb, que foi o mesmo que a gente informou lá ao consulado. Que tem que formar um meio de hospedagem. Aí, formamos esse Airbnb. Os proprietários muito bons. Maravilhosos. Deixaram a gente prorrogar o máximo que a gente pôde enquanto instalava energia, água, essas coisas. E conseguimos em um dia. Mas demorou mais uns dias pra assinar o contrato. E aí foi uma semana pra resolver tudo, mais ou menos. Nossa, super rápido. Você veio com o vencimento do seu visto de quanto tempo? Por exemplo, nós temos quatro meses pra estar chegando aqui em Portugal e fazendo toda a papelada. Quanto tempo de visto você ainda tinha pra fazer a sua legalização aqui no país? Foi do mesmo mês que saiu. A viagem já tava tudo pago. Foi bem assim, contadinho. Porque o nosso processo demorou 98 dias. 98 dias e já ficou em cima da data da viagem. Planou a minha viagem pra abril e saiu em março. Então, tinha mesmo os quatro meses pra correr atrás do mundo. Ah, entendi. Eu errei quando eu vim, porque eu vim com um mês pra vencer o visto. Então, o meu desespero ainda foi maior. Porque eu cheguei aqui e falei, o meu desespero era achar logo o apartamento pra poder dar entrada no CEF, né? A coisa que eu sempre falo pro pessoal é não deixe pra última hora. Venha com o máximo de tempo de visto possível pra que você não fique desesperado e possa até conhecer outras cidades. É porque, às vezes, a pessoa vem e chega aqui e não é aquilo que quer, né? Não tem essa oportunidade de procurar em outros locais. Não é. Que bom que você vê, então, o visto aí com um tempo bom pra estar vendo. E que bom que também já solucionou tudo muito rápido. E você sentiu dificuldades com os funcionários do CEF? Como é que foi o seu atendimento lá? É bem engraçado, porque é por cara, né? Cada pessoa tem uma experiência diferente. Muita gente que nós conhecemos conseguiram fazer, dar entrada na documentação, na autorização de residência, todo mundo junto. Nós, eles disseram que tinha que fazer uma pessoa da família de cada vez. Mesmo a gente tendo agendado. Na hora de agendar, aceita fazer o agendamento de todos. A gente botou os horários um emendadinho no outro, beleza. Chegou lá, não. Então, primeiro, faz o detentor do visto. Aí, quando chegar na casa dele, o cartão, vem aqui pra fazer o da esposa, depois vem. Aí, sei que demorou. O meu saiu mês passado, em setembro. Cinco meses. E tem pessoas que vão lá e já conseguem fazer tudo numa vez só, né? Então, é bem relativo. Então, cinco meses depois, quando eu fui fazer o processo final do meu, ao lado de mim, tinha um casal com duas crianças pequenas. E eu escutei quando... Porque é bem cima, né? Um virou do outro. Eu escutei quando a moça... A moça que me atendeu e disse que tinha que ser uma de cada vez, disse pra esse casal que dava pra fazer todos ao mesmo tempo. E eu aqui... Morre ele pra se poder dizer nada. E ele não pediu, o rapaz não pediu pra fazer os quatro de uma vez. Ele bem calado, se faz, não falava nada. Me deu o documento de todo mundo. Aí, ele vai fazer todos, vai. E eu aqui... E você veja, eu quando fui fazer a minha renovação agora, também, da minha residência, eu acabei perguntando também pra pessoa que me atendeu, até pra poder passar a informação pro pessoal do canal. E ela falou pra mim, pode ser feito, mas não é indicado. Ela falou, indicada que se faça primeiro o titular e depois vai fazendo os reagrupamentos. Então, o que você disse é como você disse, é de quem vai atender se vai querer fazer ou não nessa forma. Então, quer dizer que na parte de atendimento, realmente, Portugal tem essa característica, né? De ser realmente o atendente que vai determinar o andamento do seu processo. Então, o que a gente indica é muita paciência, né? Porque você tá realmente fazendo uma mudança de país. É uma outra cultura, é uma outra forma de ver. Por exemplo, eu senti que logo que eu mandei pro consulado o meu pedido de visto, eu senti que em Portugal, com os portugueses, você tem que ser muito objetivo. Você não pode querer colocar tudo de uma vez ali pra sanar todas as dúvidas. Porque o brasileiro tem essa característica. A gente já faz um bolo de conversa ali, a gente já se entende, né? E já resolve tudo. Só que o português é uma coisa de cada vez. E tem que ser muito, né? Muito interessante. Hoje eu aqui, depois de um ano morando aqui, realmente eu consegui ter essa tranquilidade. E hoje eu não troco isso por nada, né? Eu não quero me estressar mais com nada, eu também vivo de uma forma bem tranquila. Então, realmente, eu já consegui me adaptar nessa forma de ver aí. Até numa loja, quando você vai ser atendido, você tem que ir com muita paciência. Porque não é como no Brasil que o vendedor tá falando com você e com mais três ao mesmo tempo, né? Ele quer vender, ele tá ali fazendo. Aqui não, é um de cada vez, espere a sua vez e se aquieta, né? E pega a senha pra ser atendido na farmácia. Oi? E pega a senha pra ser atendido na farmácia. E fazer fila, né? Exatamente. Você pega e tem umas que já é filhinha. Então, vai, é bem diferente mesmo. Mas eu concordo com você, paciência. Então, mesmo a gente sabendo que o amigo fez de um jeito da gente, vai ser mais difícil. Paciência. Exatamente. A gente pensava assim, um dia os quatro vão ter visto. Então, vamos lá. Todos vieram. Vamos ter visto de residência. Se todos vieram com a documentação e se todos estão ali com visto pra legalizar, né? Não tem por que não dar certo, né? Realmente tem que ter... Porque a gente acaba deixando com que a ansiedade fale mais alto. Fica, acaba se estressando. Eu já vi pessoas aí fazendo comentários que, ah, porque isso, porque aquilo... Mas, gente, tem que ter paciência. Não adianta querer fazer a coisa, trazer a cultura do Brasil pra cá. Você tá mudando pra cultura deles. Então, você tem que se adaptar e ser respeitoso, né? Você procurar ser o fim da vida. Respeitoso possível. Porque, da mesma forma que você vai dar o respeito, você vai ter o respeito. Eu sempre, em todos os lugares que eu fui, eu sou muito bem recebida. O pessoal do CEF acompanha o canal. Eles são inscritos aqui no canal. O pessoal da saúde também acompanha o canal aqui. Eu fico muito feliz. Porque eles veem que, realmente, a gente só tem, realmente, elogiar esse país. E dar, realmente, uma direção correta pras pessoas que estão vindo aqui. Por isso que eu gosto de chamar, agora, chamando você aqui pra conversar um pouquinho. Até pra você falar, realmente, que é dessa forma. Porque, muitas vezes, as pessoas me escrevem falando, ah, como é que é realmente? Eu falo, é realmente, como eu falo nos vídeos, né? Eu não tô mentindo quando eu falo nos vídeos. Existem dificuldades? Existem dificuldades, né? Você tá mudando, fazendo toda uma transição. Você não vai sair do país que tá com dificuldade pra vir pro outro que tá num paraíso. Não é nenhum lugar é um paraíso. Todo lugar. Você vai ter desafios pra você ultrapassar. Mas, realmente, você tem que vir com uma paciência, com um bom planejamento. Você vai solucionar tudo, né, Andréia? E trazer a documentação toda correta. Porque, pronto, demorou cinco meses o meu e o da Ellen. Foram os últimos que saíram. Mas, se a gente não tiver essa documentação correta, certinha, ia demorar muito mais. Porque, se tiver faltando coisa, claro, eles não vão te atender. Pede pra agendar pra outro dia e aí demora mais ainda. E eu sempre costumo falar, melhor pecar pelo excesso de documentação do que por falta, né? Melhor você levar a mais do que você levar a menos, né? Por exemplo, em todas as entrevistas, a gente teve que comprovar os meios de subsistência. Então, em todas as entrevistas, tinha que levar lá o extrato. O extrato tinha que ficar dentro do valor. Eram quatro pessoas. Olha só. Tem todo esse processo. O extrato do banco daqui? Tem quatro meses. Entendi. Então, o que eles pedem aqui sempre é do banco daqui. E do Brasil não pede nada, né? O Brasil só no posto de renda. Entendi. Andréia, fala pra mim uma coisa. Qual foi a sua maior dificuldade aqui em Portugal que você teve, assim, nesses três meses, em relação à sua família? Nenhuma. Nem com a escola das crianças? Não. Foi também meu burocráticozinho, mas é escola pública. Então, é burocrático no Brasil também é, mas não foi tanto, nenhuma dificuldade. Conta um pouquinho essa experiência da escola, que eu acho que isso interessa pra muito brasileiro que tá vindo com a família, né? Como que foi esse processo de tá matriculando seus filhos? Você teve que esperar? Não teve? O que que você teve que levar lá, né? Porque parece que tem algumas escolas pedindo o NIS e o aposentado não consegue tirar o NIS porque não tá trabalhando. Então, fala um pouquinho disso pra gente. Passamos por isso. A gente tem até experiências diversas, porque uma é ensino médio, que aqui chama de secundário. Uma é décimo ano e a outra é infantário, que é antes do ensino obrigatório, né? Aí começa pela pequenininha. O infantário não é obrigatório, por lei. O governo português não tem a obrigatoriedade de matricular crianças de infantário, mas tem infantários e, dependendo da quantidade de vaga, eles fornecem essa ajuda pros pais. Então, a gente tinha o plano B, lembra o plano E? Caso não houvesse vaga, a gente colocaria no particular ou ela ficaria em casa comigo. E aí, se ela ficasse em casa comigo, eu levaria ela pra atividades ex, tem muita coisa legal aqui pra criança, né? Levaria ela pra participar dessas coisinhas, pra ir socializando. Então, tínhamos todos esses planos. Pesquisamos escolas particulares pra ter essa segunda, plano B, pra ter isso, né? Caso não houvesse vaga. Mas, aí, a gente procura, cria essa pequenininha, procura a sede do agrupamento. Então, você procura, dentro da região que você mora, qual é a escola sede do agrupamento das escolas. Então, no nosso caso, foi a escola Grão Plástico. Vamos lá. Tem primeiro perguntando quais eram os documentos, pra depois ir lá e levar tudo. Passaporte, porque não temos ainda o título de residência delas. Passaporte. A carteira de vacina tem que levar no posto de saúde mais próximo da sua residência e trocar pela carteira de vacina portuguesa. Então, a gente leva a brasileira. Aí, eles olham se precisa dar uma vacina extra, não precisou da pequena. nos dão uma carteira de vacina portuguesa, precisa documento de identificação do encarregado de educação, que não é o pai ou a mãe, é o encarregado de educação. Aí, escolhe um dos dois. Pode ser até um terceiro, um avô ou avó. Aí, documento de identificação do encarregado de educação. Aí, a escola da pequena. Pediram nisso. E a gente sabia, a gente tem, tem, nas perguntas e respostas, na fac do, da, da Secretaria de Educação, tem dizendo lá, é necessário o NIS? Não. Então, a gente estava com esse documento no celular, um print, né, da tela desse site do governo, dizendo que não precisa do NIS. Mostramos. Não orientou. Exigiram o NIS. Mas, a gente tem aquela paciência, como eu tenho dito. Ah, não orientou, então. Como funcionário, na maior educação. Então, não adianta mostrar a lei. Se é um funcionário falar que precisa, não é necessário. Tem que ler o mesmo e pronto. No nosso caso, não orientou. É, no nosso caso, não orientou. Mas, dependendo do lugar, você, às vezes, mostra a lei. E aí, eles, ah, então tá certo. Aí, faz. Mas, nesse caso, não. Aí, o que mais não precisa? Aí, o que é que ele faz? Tudo bem. Então, vamos dar entrada no NIS. Sabíamos que ia ser recusado. Sabíamos que ia ser recusado. Mas, demos entrada porque a gente teria um papel dizendo. Foi recusado para poder levar o altar para a escola. E fizemos tudo isso com bastante antecedência. Em abril. Em maio, quer dizer. Fizemos isso em maio. As matrículas começam em julho. Então, tudo dando errado estava dentro do prazo. Então, voltando. Aí, demos entrada no NIS. Só da minha pequena, né? Só da que pediu. Demos entrada. Foi negado. Eles negaram, assim, não tem ainda autorização de residência. Porque não tinha chegado ainda o cartão. E, com essa negativa, fomos na escola. Aí, ó, não temos o NIS. Aí, disseram, as pessoas que não têm NIS, a matrícula vai ser em 1º de julho. Em 1º de junho, começaram as matrículas. Então, a funcionária falou que quem não tinha o NIS, ia fazer manualmente. Mas só pode fazer manualmente em 1º de julho. Então, um mês depois do início das matrículas, a gente iria fazer a nossa, né? Aí, a gente sabia que poderia não ter mais vaga. Porque em um mês, todo mundo se matriculou. Mas, esperamos. Dia 1º, chegamos lá. E foi feita a matrícula normalmente, com o restante dos documentos. E, no lugar do NIS, colocaram zero. No lugar do NIS, colocaram... Aí, foi feito. Aí, o que é que precisava mais foto? Acho que a gente precisou de foto. Uma foto 3x4, que a gente... Acho que foi só isso. Não lembro mais de algum documento. Não, não lembro. Foi só isso. Documentos básicos, né? Que todo mundo tem. Então, a matrícula pode ser feita antes da autorização de residência. Com o passaporte, a pessoa consegue matricular o filho dela na escola. E a carteira de vacina precisa ser apostilada no Brasil? Não. Normal, né? É. Quais os documentos que você precisou apostilar na Convenção de AIA para trazer? O PB4. O PB4. Parece que fizemos um só para todo mundo. Eu não me lembro. O PB4. É engraçado que, no meu caso, eu não precisei apostilar. Ele precisou apostilar... Foi orientado já no Brasil para você isso? Como que foi? Aconteceu que você teve que apostilar o PB4? A gente já tinha uma relação de documentos que ia precisar em Portugal. Então, já fizemos no Brasil. Mas é importante. Façam apostilamento do PB4 bem em cima do dia da viagem. A gente fez na véspera. Porque ele tem validade de 90 dias. E é o tempo que a documentação vai para lá, vai para cá. Então, fica 90 dias válido aqui em Portugal. Então, fizemos na véspera da viagem. 90 dias o apostilamento tem validade? Não. O PB4. O PB4 não tem duração de um ano? O que é que é 90 dias? Agora estou me confundindo. Porque o PB4 tem duração de um ano no país. É o apostilamento. Então, é o apostilamento. Tem 90 dias. Mas o apostilamento também não tem validade? Eu não sei. Só sei que a gente apostilou. Essa parte da documentação, ele sabe mais. Ele disse que tem que ser feito nas vésperas para valer mais. Então, depois, vamos deixar, então, isso daqui pendente. Para a gente fazer um outro vídeo. Para a gente ver certinho essa parte aí. Porque, para mim... O documentação é mais ele. Porque, para mim, o PB4 não precisou ser apostilado. E o apostilamento, eu apostilei os diplomas do ano passado. Ainda está válido os meus diplomas com apostilamento. Porque ele não caduca. Isso está no site ali do governo do Brasil mesmo. E também, quando eu fiz o meu PB4, não sei que isso tenha mudado. Porque, quando eu fiz o meu PB4 antes de Florianópolis, a mulher falou para mim, isso aqui tem validade de um ano. Daqui a um ano, a senhora não voltar para o Brasil, a senhora tem que ter um representante no Brasil que vá tirar novo o PB4 da senhora. Isso se eu tivesse um turista. Porque, como a gente veio para morar, então, a partir do momento que você já tem o seu número de utente na saúde, você já precisa mais um PB4 para renovar. Então, eu acho que foi o apostilamento. Porque ele disse, ó, tem que fazer tudo nas vésperas. Nos apostilamentos, fizemos todos bem em cima da viagem. Porque tem data. Não lembro qual é a validade, mas ele falou que tinha data. Aí fizemos assim. Mas a gente apostilou os PB4. É bom eu saber disso, então. Ver depois direitinho. Porque, se não, meus diplomas já caducaram. E eu vou ter que apostilar tudo. Se bem que eu não tenho intenção. Eu trouxe eles apostilados, mas nem tenho intenção de revalidar meus diplomas aqui. Porque eu não quero mais trabalhar como farmacêutica, né? Então, eu não tenho vontade de apostilar. Mas é bom saber até para passar para outras pessoas também ali a informação, né?